Praticar algum tipo de exercício físico é fundamental para ter qualidade de vida. Mas problemas de saúde, como hipertensão ou lesões em articulações, podem afastar as pessoas da academia. Eu já tenho uma lesão há alguns anos no quadril, no acetábulo. E aí, assim, o fato de estar fazendo a musculação, muitas vezes me provocava dor. E aí, com orientação médica, eu comecei a fazer fisioterapia e o fisioterapeuta pediu que eu tivesse um acompanhamento personalizado na academia para não ter esse problema de dor, porque senão a minha lesão poderia piorar. A atividade física nem sempre é uma inimiga. Quando bem orientados, os exercícios podem, além de aumentar a qualidade de vida, amenizar dores e atuar na melhora de problemas de saúde. Essas pessoas, às vezes, acham que elas não poderiam treinar. Então, elas acham que, como ela tem alguma doença, acho que não é possível ela treinar. Orientação especializada dentro da academia possibilita que qualquer pessoa possa praticar a musculação, aliada a outros exercícios no combate aos sintomas de doenças ou adequada para cada condição pessoal, como a gravidez. Sempre importante fazer uma atividade física. Quando a pessoa chega aqui, a gente também conversa com ela. Conversa se ela já procurou um médico, quais foram o que o médico receitou para ela, né? Exatamente o que ela tem, qual é a lesão. Então, a gente faz uma avaliação física para depois poder prescrever um treino certinho para ela, adequado para a pessoa. Já frequentava a academia, mas não sabia do programa. Aí eu fiquei sabendo do programa CARE. Aí me indicaram a Aline e, desde então, ela tem me acompanhado. O programa CARE da Bodytech, ele foi desenvolvido para pessoas que têm alguma condição especial, para pessoas gestantes com alguma condição especial e alguma patologia. Se as pessoas têm deslipidemia, asma, diabetes, câncer, as pessoas de terceira idade, as gestantes, alguma lesão no ombro, no joelho, alguma artrose, a gente consegue desenvolver um treino específico para ela, para que ela consiga treinar e ter a qualidade de vida. Dessa maneira, é possível que todos possam praticar atividade física independente de problemas de saúde. Exercícios específicos e orientação adequada trazem resultados muito satisfatórios para os praticantes. Melhorou muito. O fisioterapeuta orientava com relação aos exercícios que eu poderia fazer e os que eu não poderia fazer. Eu repassava isso para a pessoa indicada à academia, no caso, a Aline, e ela me orientava com relação aos exercícios. Então, com isso, eu já não faço mais a fisioterapia. Hoje eu faço só o acompanhamento do programa CARE e eu estou muito bem. Não tenho mais dor e consigo aliar o meu problema à atividade física.